Olá amigos, eu sei que muitos e muitos e muitos de vocês me pedem todos os vídeos, todos os dias, nos últimos 3 anos para que Enzo fala da Terra Plana, Enzo fala da Terra Plana depois de 200 vídeos sobre o tema, fica difícil trazer novidade para vocês não tem como ficar batendo na mesma tecla todo dia e repetindo a mesma coisa e a mesma coisa então, sempre quando eu posso eu trago uma novidade e sempre que possível eu vou conversar com vocês sobre o assunto eu estou sabendo sobre isso graças ao canal Além da Nuvem, o link do vídeo deles vai estar na descrição parceiraço aqui do canal, chequem lá o Márcio e nós estamos vendo aqui a cidade de Milwaukee através de Michigan a distância é de 85 milhas ou 136 quilômetros de distância são mais de 130 mil metros de distância, tá bom? 130 mil metros pensa numa distância muito grande, muito grande por exemplo, vou dar uma referência aqui do meu estado ela é daqui até o Vale do Paraíba, até o fim do Vale do Paraíba metade até Rio de Janeiro praticamente é uma distância que significa, na curvatura, um quilômetro de curva de nível, de descida, um quilômetro significa que para você estar vendo essa cidade, você teria que subir mil metros de altura pense em algo bem alto, para poder enxergar a cidade que está lá em Milwaukee Então o que aconteceu? Por que estamos vendo Milwaukee? Que milagre é esse? Por que está exatamente na linha do horizonte e como que é possível ver isso? Bom, só e somente só, se a mentira sobre o tamanho da nossa terra for uma mentira Simples assim Não tem como haver outra explicação Se nós estamos falando que a curva da terra existe era para essa cidade estar mil metros abaixo da linha do horizonte Mil metros É impossível Simplesmente assim São esses assuntos interessantes que nos fazem pensar Mas como que é possível? Alguém vai chegar para você oferecendo capim e vai falar Não, não olha para isso Não olha, é uma ilusão Ó, quer capim? Quer capim? Vem comer capim Vem, acho que isso, capim, 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 capim Não pense Pense em vocês mesmo Como que é possível? Fora essa prova, existem muitas e muitas outras E muitas que eu já mostrei nessa playlist que eu tenho para vocês no canal A playlist chama Água Plana E é o que nós vemos aqui, cara Uma água planinha, planinha, planinha Não sei que você tenha me dito que a cidade subiu mil metros acima do mar Essa aguinha aí é planinha, planinha, planinha Maravilhosa a foto Dá para vocês verem a notícia aqui oficial Passou na própria Fox Falando que é um... Parece impossível Mas é um evento muito, muito, muito raro Muito raro Pensem por vocês, tá bom? É um assunto bastante interessante Até a próxima Tchau, tchau